Em A Busca, marca a estreia do Luciano Moura na direção do longa-metragem. A Busca conta ainda com Lima Duarte, Mariana Lima e o estreante Brás Morão Antunes no elenco. Fez parte da competição oficial do Festival de Sundance de 2012 e ganhou o prêmio de melhor filme pelo júri popular do Festival do Rio de 2012. O filme é coproduzido pela Globo Filmes e tem distribuição pela Doutal Filmes, Paris Filmes e Rio Filmes. Vamos conferir mais da Busca aqui no Cine Cultura. Oi, pai. É bom. E você? Levou uma surra, hein, cara? Algumas. Viu só? Espantoso, não? Ele desenha. Seu filho desenha. Ele saiu do homem. Ele desenha a barra. Lima, como que foi participar da Busca? Como que foi esse trabalho? Foi muito bom, muito gratificante. É um personagem meio episódico. É uma participação muito pequena, mas fundamental. É um grande personagem. Fala pouco, aparece pouco, mas é muito grande. Mas a importância do pai no filme é mais que importante, né, Lima? Acho que você representa o pai que o Theo estava procurando. O pai que ele estava longe há muito tempo, né? Eu sou pai e o avô, né? Porque tem o avô e o neto também. É, mas eu não quero falar muito do personagem que conta o filme. Eu não quero ser um chato de ficar contando o filme. É um personagem muito bom e promove um encontro a que todo homem procura e tem o direito. Um encontro com o seu pai. O Lima Duarte faz a história nas novelas, faz a história no cinema. Filme Colegas, que está sendo muito bem aceito, muito bem comentado. Um trabalho com uma sensibilidade única, né, Lima? É bonito o filme, né? É bonito o trabalho. Eu gostei de trabalhar com eles. Esse filme eu gostei muito de trabalhar com os garotos, lá. Eles são muito afetivos, muito espontâneos. E não tem malícia. E num mundo que é só malícia, eles são maravilhosos, decepcionais. Gostei. Cinema Nacional está nas melhores fases, né, Lima? Eu acho que está muito bem, inclusive de público e tudo, né? Eu espero que continue cada vez melhor. Quando mais não seja pelos nossos filmes aí. Obrigado, Lima. Disponha, obrigado. Oi, oi. Eu vou te pedir uma coisa. É dinheiro. É que eu perdi minha bolsa e eu vou achar. Só que vai demorar e eu preciso de um misto agora. Misto quente. É, misto quente. E eu estou procurando meu filho. Ah, cara, está cheio de filho aí. Pode escolher. Mas meu filho é diferente. Meu filho... Meu filho está num cavalo preto. Cavalo? Ah, eu não acredito. Eu jurava que era lenda. Quer dizer que ele veio num cavalo mesmo. A Maura ficou tirando mil fotos dele. Já que foi, também não sabe como é que é, né? Tudo que a Maura vai falar para mim... Onde é que ela está? Eu estou com a trike. Você me leva lá? Levo. Mas me paga um misto, por favor. Eu estou morrendo de fome. Braço, como está sendo a estreia agora? Até que, enfim, é a estreia da busca no cinema. Ah, está uma loucura, né? Muito legal esse evento. Incrível. Tem um monte de gente. Muita gente. Vi que está meio perdidão. Tem hora, né? Ah, é, meu. Muita gente. Impressionado. Fala um pouco do seu personagem. O Pedro é um garoto adolescente bem normal. Ele é... Para a nossa época tem vários traços bem comuns. Assim, ele tem suas complexidades, suas dificuldades na vida. Mas, ao mesmo tempo... É... Bom, é um garoto bem comum, um pouco triste. Trabalhar com o Wagner, como que foi? Foi incrível. Aprendi pra caramba com ele. Grande mestre. Acho que não tem tamanho para a experiência que eu ganhei. Valeu a pena. Gostou trabalhar com o Lima. Foi bom também. Aprendi muito com o Lima. O Lima, o Lima, o Lima... Meu... Num... Sabia que... Ah, é um cara muito interessante, né? É foda. É muito legal. Faz o convite para quem está em casa e assistir a busca no cinema. Venham ver a busca. O filme é muito bonito. Está bem emocionante. Acho que é... Assim... Você tem que ver e conferir. Espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí. Agora fala com o Mariana Lima. Dia de estreia. Correria. Muita gente comentando e procurando, querendo saber mais da busca. Como que foi esse trabalho, Mariana? Ah, esse trabalho foi um trabalho muito, assim, interessante de fazer por vários motivos. Primeiro, pelo roteiro, assim, foi um roteiro que atraiu, me atraiu, assim, imediatamente. O Luciano é um parceiro, assim, um amigo muito querido. A gente já tinha trabalhado juntos. E o Wagner também. É um filme que a gente construiu juntos, né? A gente teve muito trabalho de mesa e de ensaio para fazer ele. O diretor abre espaço. E apelo emocional. O Luciano abriu muito espaço para a gente. Ele deu um espaço imenso para a gente. Sem esse espaço, acho que a gente não teria chegado no lugar onde a gente chegou. Então, é um trabalho de parceria. Bem... E a Branca? Fala um pouco da Branca, esse personagem. Uma mulher que está vivendo várias coisas ao mesmo tempo. Uma separação, seu filho. Conta um pouco a história dessa Branca. Porque acho que deve ter muitas Brancas aqui no Brasil acompanhando esse trabalho, né? É, a Branca é uma mulher bem comum, assim. Nesse sentido, ela é uma mulher que vai ser reconhecida por outras mulheres, assim. Porque ela tem uma característica de uma mulher de classe média que é casada e está recém-separada e tem um filho adolescente. Então, ela está vivendo um drama que muitas mulheres estão vivendo nesse momento, assim. Querendo uma liberdade, querendo educar o filho de uma certa maneira que é a contrária do pai. Então, ela vai ser reconhecida, assim, sabe? É uma mulher fácil de reconhecer. Isso é legal. E essa questão do menino? Fugiu de casa. Acho que toda mãe que fica apreensiva, que mais sofre é a mãe. Nesse é o pai que participa dessa história, dessa busca do filho. Você já é mãe, Mariana. Como que você vê esse lado da família, esse lado da mãe junto de tudo isso? Olha, a mãe, a mãe e o pai, assim, sofrem muito nesse filme. É muito doloroso imaginar isso. Acho que é o pior sentimento que a gente pode ter e sentir é a perda de um filho. Então, a mãe, ela ali, ela sofre tanto quanto o pai, só que ela fica em casa porque alguém tem que ficar em casa. O telefone pode tocar, a campainha pode tocar, ele pode voltar e tal. Então, mas é desesperador, assim, para os dois. É um sentimento muito avassalador. A ideia de perder um filho é muito dolorida. Você me emprestaria o seu telefone, por gentileza? Preciso ligar para a minha mulher. Está funcionando? O que houve? Pouco crédito. Mas é muito rápido, seu custódio. Eu vou fazer uma ligação bem rápida. Não, mas eu não posso ficar sem crédito. A minha filha não gosta. Senhor, não tem problema nenhum. Vamos fazer o seguinte, ó. Só tenho... Eu dou um dinheiro aqui para o senhor e o senhor compra mais crédito. Não, não, não. Aqui não vende. Onde o senhor comprou esse aí? A minha filha. Sua filha, então. A gente dá... Eu vou até pegar mais aqui, ó. A gente vai dar mais dinheiro para ela. Isso aqui, o senhor compra um telefone novo até. Minha filha só vem sexta-feira. O seu custódio... Eu realmente estou precisando de ajuda. Eu não posso. Eu uso marca passo. Qualquer problema, eu tenho que chamar a minha filha. Resolvido o problema. Pronto, acabou o problema. Eu vou fazer a ligação e cobrar. O senhor sabe como é cobrar? Não, não, não. Não, não. Melhor não. Só para o senhor entender. A cobrar não paga. Não, o senhor sabe como é cobrar? Não, é melhor... O senhor sabe como é... É melhor não. O senhor sabe como é a ligação a cobrar? Melhor, é melhor o senhor ir embora. Não tem nenhum sentido isso. É melhor. O senhor está de má vontade comigo? Eu já falei para o senhor. A minha filha não vai gostar. Eu já falei para o senhor que o senhor não vai gastar nada. O senhor está surdo. Eu não sou surdo. Eu sou cardíaco. Wagner e o Théo. Agora começa a corrida pela estreia do filme e a corrida pelo filho dele. A história é muito bonita. Conta um pouco do trabalho. Como foi o trabalho com o personagem Théo? Olha, é um filme do qual eu sou muito orgulhoso desse filme. Eu acho um filme muito diferente do que se tem produzido no Brasil. E ele fica, politicamente falando, ele fica entre os blockbusters e os filmes ditos experimentais, mas herméticos. Então, é um tipo de filme que eu acho importante que encontre seu mercado, que encontre seu público, para o próprio amadurecimento mesmo da cinematografia nossa brasileira. É importante que filmes como A Busca façam público. E é um filme que tem uma relação boa com o público. Ele ganhou o prêmio do público no Festival do Rio. Foi muito bem em todas as sessões que aconteceram. Acho que ele tem uma interação boa com o público. Valoriza a família. É um assunto hoje que a gente não pode banalizar. Tem que fazer parte. Você é pai e sabe o valor que tem uma família, né, Wagner? Eu acho que essa busca do pai pelo filho demonstra o amor e o condicional é o amor de pai mesmo. É, cara. E é isso. Ele foge um pouco da tradição do cinema brasileiro, de fazer filmes políticos, que tentam entender o Brasil, que tem um foco aberto. Esse filme tem um foco fechado. Tem, basicamente, quatro personagens principais. E você acompanha o drama desses todos, né? Muito bem construído, do ponto de vista de dramaturgia. É um filme muito especial. Eu sou muito orgulhoso desse filme. Trajetória do cinema nacional, Wagner. Você que tem muito... Leva essa carga do cinema nacional com você. Wagner Moura representa o cinema brasileiro. Como que você vê o futuro do cinema brasileiro? Como que tem? Eu acho que a gente tem que estar vivendo um momento muito bom. É cada vez melhor o cinema brasileiro. A gente tem vários tipos de filmes sendo produzidos. Filmes pequenos, filmes médios, filmes grandes. E eu acho que o tipo de filme que ainda não encontrou ainda seu público é o filme médio. E é por esse filme que a gente está brigando para que... Como o filme do Celta, um palhaço, né? Que não é exatamente uma comédia rasgada, tampouco um filme hermético. E encontrou ali seu nicho. Então, a gente quer que a busca encontre também esse público para abrir um precedente para os outros que vêm depois, né? Experiência em Hollywood, Wagner? Muito boa. Foi muito legal. Essa camisa é do meu filho. Você tem um bote aí? Ele foi por ali, ó, por aquele caminho. Vai atrás dela, capaz de você pegar o menino ainda. Vai! Deixa eu ir embora. Vamos ficar junto. E eu estou procurando meu filho. Ah, cara, está cheio de filho aí. Pode escolher. Essa menina vem para o hospital. Esse nenê vai nascer aqui. O que eu tenho que fazer? Me fala. Levou uma surra, hein, cara? Algumas. Preciso encontrar meu filho. Seu filho pode te esperar. Eu vou te levar para o hospital. Tá. Eu vou achar meu filho. Chegamos ao final de mais um programa. Acesse o nosso site www.cineculturatv.com.br O site está em mudança. Em breve, muitas novidades para vocês. Também estamos no Facebook Cine Cultura. Se você achar lá a fanpage, curte o nosso trabalho, gente. Também temos no Twitter Cine Cultura e Cine Cultura TV. Você não segue a gente no Twitter ainda? Até o Luceli não segue e está faltando você. Um grande beijo. Até a semana que vem. Muito mais do Cine Cultura. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.